Agora estou indo para almoçar E aqui é mais ou menos o centro velho Centro velho de Dili Tem que ficar muito esperto para dirigir aqui Que passa um monte de moto, um monte de caminhão E eles não tem essa educação do trânsito Igual tem o brasileiro, entendeu? Ficar muito esperto dirigindo aqui Aqui é o porto de Dili Onde vem todas as mercadorias do mundo inteiro para cá Eles já tem um porto, lógico Agora a parte mais espetaculosa que eu acho É essa parte aqui A parte das praias Muito bonito É isso aí, um pouquinho de Um pouquinho de uma das minhas viagens pelo mundo Graças a Deus pelo futebol E queria agradecer esse vídeo para o meu irmão Silvano Márcio, meu pai, minha mãe Minha esposa, a Vanesca Gustavinho, meu filho que está dormindo a hora dessa E é isso aí Obrigado por tudo E vamos que vamos Para mais uma batalha